E olha, em Presidente Prudente, o Detran fez a prensagem de mais de 80 carros no pátio da Prefeitura. Nós já mostramos a situação, né? O local estava realmente super lotado. E qual que é a ideia? É fazer a desativação do local até o fim de fevereiro de 2017, ou seja, pouco mais de dois meses. O repórter Rubens Nakato está lá e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a gente estava aqui, a gente está aqui em frente ao pátio de veículos, né? E até aqui onde eu estou, tinha carro. Já foram 89 carros prensados. Eles chegavam até aqui. Eu vou pedir pro Gilberto mostrar. Olha ali na frente como ficaram ali os 89 carros. Olha só, virou essa montanha de lata. Isso daqui, Casa Grande, esse pátio aqui, a intenção da Prefeitura é realmente desativar. Por quê? Essa aqui virou uma região nobre da cidade, que divide aqui a zona norte da zona oeste. A gente está bem em frente aqui à Avenida Juscelino Kubitschek. E não dá pra ver porque tem essa pilha de carro, mas ali pra baixo tem o estádio Prudentão e também tem um panorama que é muito bonito aqui da cidade. Quando a gente veio aqui no começo do mês de dezembro a mostrar a descontaminação desses carros que foram prensados, muitos comerciantes aqui da região reclamaram realmente que essa daqui é uma vista feia, né? Estraga o ambiente. Bom, olha só, esse pátio de veículo, ele recebe atualmente apreensões do Detran, também das polícias civil e federal e fora as apreensões que são feitas pela SEMAV. Como você já disse, Casa Grande, o ultimato aí da SEMAV para todos esses órgãos retirar todos os veículos daqui é fevereiro de 2017. Esses carros que foram prensados, eles foram a leilão já com essa finalidade porque serão destinados à reciclagem. E também, olha só, esse trabalho continua, esse trabalho não parou não, não acabou ainda não, porque tem muito carro do Detran ainda para fazer esse trabalho de prensagem. Esse trabalho continua ainda hoje à tarde no pátio regionalizado do Detran. Casa Grande. O que a gente pode tocar, Nakato, em relação ao criador da dengue, né? Além de deixar essa paisagem bastante feia, esses carros muitas vezes deteriorados acabam sendo aí locais para criador da dengue, então fazendo essa reciclagem, fazendo a retirada é um problema a menos imprudente que sofreu tanto com a dengue ao longo de 2016. Nakato vai acompanhar a prensagem e na segunda edição traz mais detalhes para a gente. Valeu, Nakato, bom dia para você e um bom trabalho. Obrigado.